Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Liz, você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Se é a primeira vez aqui, já se inscreve aí, deixa like, deixa o sino das notificações ativado na opção todas, pra você não perder nadinha de nada que eu postar por aqui, combinado? Então, tá certo. Gente, hoje a nossa videoaula é dessa lindezinha aqui, tá? É o porta-papel higiênico do nosso jogo de banheiro mais recente aí, Isabel, tá, gente? Então, ele ficou pesando 108 gramas, eu fiz ele pra dois rolinhos, mas você pode fazer pra três, quatro, quantos rolinhos você quiser. Tá tudo explicadinho aí na videoaula, tá? Aqui eu usei a argola acrílica, mas você pode usar a argola feita em próprio barbante ou como você preferir, tá, gente? Você vai precisar de uma agulha número 3,5, duas pérolas, a argola, 108 gramas mais ou menos de fio 6, tá bom? E uma agulha de tapeceira pra fazer os arremates, tá, gente? Então, fica aqui comigo, eu desejo que você tenha uma boa aula, e se você for confeccionar aí essas peças e postar nas redes sociais, não esqueça de marcar aí Trecos Tarecos, porque eu amo ver aí os trabalhinhos que vocês fazem, feita aí pelas minhas videoaulas, tá? Não esqueça de olhar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado o link para você estar concluindo a tampa do vaso, que também já está disponível, tá, gente? A finalização aqui da redinha e do acabamento dessa peça aqui também, combinado? Um beijinho aí, boa aula! Você vai mudar o ponto baixo e a correntinha, ó, três correntinhas pra dar altura do ponto alto, mais duas pra espaço, e aqui dentro do anel mágico nós vamos estar colocando oito pontos altos, tá? Contando com esse aqui, então, essas correntinhas e mais sete. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Então, fiquei aqui com os oito pontinhos altos, vou fechar o meu círculo. Vou fechar aqui na terceira correntinha, contando de baixo para cima, com ponto baixíssimo. Já vou entrar nesse primeiro espacinho, vou colocar um ponto baixo, é aqui que vem a mudança, tá? No jogo a gente coloca um ponto baixo, meio ponto alto, dois pontos altos, meio ponto alto e um ponto baixo. Na florzinha a gente vai colocar um ponto baixo, uma correntinha. E vamos colocar dois pontos altos. Um ponto baixo, uma correntinha, dois pontos altos. Um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Passo para o próximo, um ponto baixo, uma correntinha, dois pontos altos. Uma correntinha e um ponto baixo, tudo no mesmo lugar, tá? Ó, faço assim pelos oito espacinhos. Ficaremos assim, ó, tá? Então, agora, gente, como que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou introduzir a minha agulha, ó, de trás para frente, bem aqui no pontinho baixo, tá vendo? O ponto baixo aqui inicial, eu vou colocar a agulha bem ali, ó. Tá vendo? E vou puxar essa alcinha aqui pra trás. Aí, eu já fecho, é, faço a união das pétalas e já inicio trabalhando aqui atrás, já, ó. Aperta bem. Vou dar uma correntinha aqui. E agora, eu vou trabalhar pegando por aqui, ó, o ponto. Então, eu vou introduzir a minha agulha assim. Vou buscar o fio. Trouxe ele aqui pra frente, ó, vou fazer um ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Novamente, ó, perceba que eu peguei ali, ó. Novamente, ó. Pego dessa forma e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Sempre com um pontinho baixo, tá? Aperta bem pra que essas alcinhas aqui fiquem bem apertadinhas, ó. Tá? Então, você vai ficar com oito alcinhas assim. A parte de trás da sua florzinha vai ficar assim, ó. Tá? Oito alcinhas, ó. Então, agora, eu estou aqui na oitava alcinha. Vamos fechar com ponto baixíssimo bem... Bem aqui no ponto baixo inicial. Você vai introduzir a agulha. E vai passar com o fio no ponto baixo inicial e na argola que está na agulha, ó. E aí, finalizamos a carreira das alças. Agora, nós vamos entrar nessa alça frente com um ponto baixo, uma correntinha e agora a gente vai colocar três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha e um ponto baixo. Já fizemos a primeira pétala. Vamos passar para a próxima. Um ponto baixo, uma correntinha, três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha, um ponto baixo. Tudo na mesma alcinha. Tá? Você vai fazer isso por oito vezes. Então, ficará dessa forma, ó. As oito pétalazinhas, tá? Então, agora eu vou puxar o fio lá pra trás, da mesma forma que eu fiz no início com vocês. Coloco aqui, ó. Bem no pontinho baixo. Pego essa alcinha. E já puxo aqui pra trás. Aperto bem. Dou uma correntinha pra ficar bem firme. Tá? E aqui mesmo, a gente vai trabalhar novamente aquela carreira dos vezinhos e as correntinhas, tá? Pra formar a base. Então, eu vou pegar aqui mesmo e já vou levantar as três correntinhas pra dar a altura do meu ponto alto. E uma, duas, três pro espaço. Volto aqui no mesmo lugar e coloco um ponto alto. Tá? Formei um vezinho. Agora, eu faço duas correntinhas, laço o meu fio e na união das pétalas aqui, ó. Em qualquer lugar que vocês conseguirem pegar, ó. Eu pego bem em cima do ponto alto, tá vendo? Ponto alto ali, ó. Eu pego bem ali em cima. Introduzo a agulha, ó. Coloco um ponto alto. Dou três correntinhas, volto no mesmo lugar. E coloco um ponto alto. Você pode dobrar as pétalas assim, ó. Que aí fica mais fácil pra você trabalhar, ó. Faço duas correntinhas. Ó. Aí, você consegue enxergar o ponto alto. Eu estou trabalhando em cima desse ponto alto aqui, ó. Olha ali ele. Tá, ó. Um ponto alto. Duas, três correntinhas. Volto no mesmo lugar. E coloco mais um ponto alto. Formando um vezinho. Ó. Então, nós vamos fazer a carreira todinha assim, dessa forma. Nós vamos ficar com oito vezinhos. Então, fiz aqui, ó. Fiquei com oito vezinhos. Tá? Agora, eu fiz as duas correntinhas. Eu vou unir aqui na terceira correntinha que eu fiz pra dar altura do primeiro ponto alto. Aqui do primeiro vezinho. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas pra dar altura de um ponto alto. E uma pro espaço. Dentro do vezinho, eu vou colocar um ponto alto. Vou fazer uma correntinha. Em cima desse ponto do vezinho aqui, eu vou colocar mais um ponto alto. Uma correntinha. Aqui na correntinha, entre os V's, eu vou colocar um ponto alto. Uma correntinha. Em cima do ponto do vezinho, eu coloco um ponto alto. Uma correntinha. Dentro do vezinho, um ponto alto. Uma correntinha. E em cima do ponto alto do segundo vezinho, eu coloco um ponto alto. Eu vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos. Agora, aqui, sem dar correntinha, eu coloco dois pontos altos. Eu faço duas correntinhas. No espacinho à frente aqui, no Vzinho, né? Eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Dentro do Vzinho, eu faço dois pontos altos. Vamos ver quantos ficamos. Um, dois, três, quatro. Nós temos que ficar com cinco. Então, duas correntinhas. Dois pontos altos. Tá? Então, a partir daqui, sem dar correntinha, a gente coloca um ponto alto. Uma correntinha. Dentro do V, a gente coloca um ponto alto. Uma correntinha. Em cima do ponto alto do V, um ponto alto. Uma correntinha. Na correntinha, entre os Vs, um ponto alto. Uma correntinha. Em cima do próximo V, um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Temos que ficar com seis de novo. Um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, a partir daqui, a gente continua fazendo dois pontos altos e uma correntinha até encontrar o início. E duas correntinhas até encontrar o início, tá? Se você for fazer um porta-papel higiênico com três lugares, você precisa fazer três motivos, tá, gente? Então, aqui é o último, não dou correntinha de espaço, conto um, dois, três e fecho com ponto baixíssimo. Vamos aqui olhar como é que tá ficando, ó. Então, aqui é as partes onde a gente vai unir, né? Uma peça na outra, ó. E aqui é as laterais, ó. Tem que ficar igualzinho. Tem que ficar com uma sequência de dois pontos altos, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, tá? Aqui tem que ter seis espacinhos e aqui seis espacinhos. Então, vamos lá. Vamos continuar. Três correntinhas pra altura do ponto alto e uma pra espaço. No mesmo lugar, vamos colocar um ponto alto. Formamos um Vzinho. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha. 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 E aqui é o segundo ponto do Vzinho. É o último ponto, né? Antes da sequência de dois pontos altos. Então, a gente vai fazer o Vzinho. Ó. E agora, a gente começa a trabalhar aquela carreira que é toda de pontos altos. Que vai ser a minha última carreira aqui do nosso porta-papel, né? Você observa o tamanho aí, tá, gente? Se você quiser fazer maior, né? Mais largo, faz mais uma carreirinha. Então, eu vou fazer duas correntinhas. Eu fiz dois pontos altos, tá? Saindo do V sem dar correntinhas. Agora, eu vou fazer três correntinhas aqui. Vou voltar e vou fazer um picôzinho. A cada dois pontinhos altos, nós vamos colocar um picôzinho. Até alcançar ali a sequência de ponto alto e correntinha, tá? Dois pontos altos. Três correntinhas. Volto e faço o picô. Então, eu fiz aqui, ó. Fiquei com nove picôzinhos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sequência de dois pontos altos e nove picôzinhos. Agora, gente, a gente vai colocar aqui o ponto alto do V, ó. O primeiro. Aí, uma correntinha. No mesmo lugar, a gente coloca um ponto alto. Igualzinho aqui, ó. Antes de iniciar a carreira, só de pontos altos ali. A sequência, né? Agora, eu faço uma correntinha. Próximo ponto alto, eu coloco um ponto alto. Uma correntinha. Próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. Próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. Uma correntinha. Ponto alto. Uma correntinha. E agora, o ponto alto que eu vou fazer o V, ó. Uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Tá? A partir daqui, eu trabalho pontos altos um seguido do outro. Mas, a cada dois pontinhos altos, eu coloco um picô, ó. Dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Volto e faço o picô, tá? Novamente, você vai fazer igualzinho ali no outro lado. Você vai ficar com oito sequências de dois pontos altos e nove picôzinhos. Chegando aqui, fecha com ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Agora, nós vamos emendar uma parte na outra, tá? Então, tá aqui o Vzinho, tá vendo? Eu vou pegar aqui nesse primeiro pontinho. Nós vamos pegar no primeiro pontinho do Vzinho. Um ponto baixíssimo. Vamos fazer uma correntinha. Vamos laçar o fio. E vamos voltar aqui no ponto alto do square da mão esquerda. Tá? Feito esse ponto alto, vamos pegar o segundo ponto alto aqui. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer uma correntinha. E vamos voltar aqui no nosso terceiro ponto alto, tá vendo? Volta lá. Não pode perder nenhum ponto, tá, gente? Volta. E faz ponto baixíssimo. Faz uma correntinha. Venha para o square da mão esquerda. Volta. Volta no ponto alto do segundo square da mão direita. E faz ponto baixíssimo. Olha. Tá vendo como que tá ficando ponto sobre ponto, ó? Pontinho sobre ponto. Tem que ficar, ó. Escoece, escoece, tá? Então, fez o ponto baixíssimo. Faz uma correntinha. Laça o fio. E trabalha o ponto alto do square da mão esquerda. Vai para a mão direita. Ó. Sobre o ponto. Deixa eu tentar mostrar assim. Acho que agora vocês vão conseguir ver bem como que eu tô pegando, ó. Eu coloco aqui nesse ponto e busco o fio com ponto baixíssimo, ó. Tá? Tô, aperto bem. Uma correntinha. Volto de novo no ponto alto do square da mão esquerda. Vou para o square da mão direita, ó. Introduzo a agulha no square da mão direita e busco o fio. Passo pelo ponto alto e pela laçada da agulha, ó. Pela alça da agulha. Faço uma correntinha. Volto para o square da mão esquerda. Vou para o square da mão direita, ó. A linha sempre para baixo. Barbante para baixo. Introduzo primeiro a agulha no ponto alto. E aí, passa com essa linha por dentro do ponto alto e por dentro da laçada que está na agulha, ó. Faço uma correntinha, laço o fio e volto. Então, nós vamos trabalhar assim até o final. Então, cheguei ao finalzinho, ó. Picou aqui, picou aqui. Não sobrou nenhum ponto aqui também. Picou, picou. Conferiu todos os pontinhos. Se tá um em cima do outro, tudo certinho. Arremata o seu fio. Corta, vamos cortar. Tá? Depois a gente vem aqui fazer o arremate. Agora a gente vai trabalhar aquela parte da redinha de trás, tá, gente? Se você quiser pôr a pérola já, já coloque as pérolas. Agora é aquela fase que tu vai colocar as pérolas tudo direitinho. E aí, depois volta pra gente iniciar a redinha que será bem maior do que a parte da frente, tá? A redinha fica bem maior pra poder comportar bem aí os papel higiênico, tá, gente? Então, eu vou pôr as minhas pérolas, vou arrematar aqui, fazer os arremates e já volto aqui pra gente continuar. Então, eu já coloquei as pérolas, tá? Já limpei, ó. Já fiz meus arremates. Se você quer ver como que eu coloco as pérolas, corre lá pro Instagram. Acabei de postar um reels lá, tá? Gente, mostrando como que eu faço. Siga Trecos e Tarecos no Instagram e também siga Cafofo de Crochê, que é administrada por nós também, tá, gente? Então, eu vou pegar agora, vou introduzir o meu fio bem aqui onde tem o Vzinho, tá? Então, eu fiz um nozinho, ó, introduzir a agulha no mesmo lugar e já vou escondendo aqui, através das correntinhas, esse meu arrematezinho. Eu vou levantar aqui três correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Já tô escondendo aqui. Mais uma pra espaço. Eu vou cortar esse excesso aqui, ó. Que daí já fica limpinho essa parte aqui também. E eu vou seguir aqui fazendo um ponto alto e uma correntinha até o final lá, como a gente já estava fazendo. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Percebam que já cheguei aqui no segundo Vzinho, ó. E agora, eu vou fazer três correntinhas pra altura de um ponto alto e uma pra espaço. Vou virar o meu trabalho e vou continuar aqui, novamente, repetindo. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Cheguei aqui nas correntinhas, então, eu vou pegar na terceira correntinha. Que eu fiz pra dar altura do meu ponto alto. Vou introduzir aqui e vou fazer o último ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas pra altura do ponto alto e mais uma pra espaço. E viro o meu trabalho e continuo novamente. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Você vai medindo aí no seu papel higiênico, tá? Eu acredito que eu vou precisar aqui de umas 18 carreirinhas pra dar confortavelmente aí pro papel higiênico não ficar tão esmagadinho, tá? 18 pra cada papel. E aí, a gente coloca uma carreira pra fazer a emenda. Pra fazer o fechamento ali, onde vai ser divisão, né, dos papéis higiênicos. Mas, eu não vou confirmar esses dados ainda. Espera um pouquinho, adianta o vídeo um pouquinho mais à frente. Pra ver quantas carreirinhas eu precisei pra fazer aí os dois, comportar aí os dois papéis, tá? Então, gente, ó, tô aqui testando, tá? Pra ver o tamanho, ó. E eu acredito que eu estou no tanto de carreira certo já, tá? Se você estiver fazendo com o fio 8, sempre é um pouco de carreiras a menos, tá, gente? Então, eu acredito que esse tanto de carreiras que eu fiz aqui está ótimo. Eu fiz 32 carreirinhas, tá? Ó, eu fiz 32 carreirinhas. Eu vou usar 16 carreiras pra cada rolo. E a carreira de número 17 vai ser a carreira onde eu vou estar fazendo a divisão aqui, tá? Então, 16 carreiras pra cada rolo e uma carreira a mais pra divisão apenas. Então, agora, a gente vai unir. Então, eu fiz as três correntinhas. Como a gente uniu os squares, tá? Do mesmo jeitinho. Vamos pegar bem no pontinho do V aqui. Sempre com o fiozinho pelo lado de dentro, ó. Aí, você primeiro coloca a agulha no pontinho do V, ó. Pegando por aqui. Passou. Dá uma apertadinha. E aí, você vai recolher o fio, passar por dentro do ponto e por dentro da alça que tá na agulha. Faz uma correntinha, laça o fio, volta aqui na parte de trás do papel e faz o ponto alto. Agora, pega o ponto da parte da frente do porta-papel, passa o fio pelo ponto e pela alça da agulha, faz uma correntinha, volta no ponto da parte de trás do papel. Ó, novamente. Introduz a agulha no ponto, ó. Essa aqui é a parte da frente, gente, ó. Introduz a agulha no ponto da parte da frente. Busca o fio por dentro desse ponto e por dentro da alça que está na agulha, ou seja, um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha, laça, volta no ponto alto da parte de trás do papel e faça o ponto alto. E aí, você vai recolher o fio por dentro do papel e faça o fio por dentro do papel e faça o fio por dentro do papel e faça o fio por dentro do papel. E aí, você vai recolher o fio por dentro do papel e faça o fio por dentro doisher do papel e faça o fio por dentro do papel e faça o fio por dentro do papel. É, depois unir aqui, e a parte de trás tem que sim ficar maior pra não poder, pra não defeituar aí o nosso trabalho. Então, agora, nós vamos trabalhar aqui, gente, ó. Vamos subir uma, duas, três correntinhas. Nesse ponto alto aqui à frente, a gente vai fazer um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto, que é esse aqui, ó, um ponto alto. Então, eu trabalhei, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontinhos, a gente ficou. Trabalhamos em cima desse, 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 desse. Então, vamos dar correntinhas, vamos trabalhar em cima do segundo do Vzinho aqui. Vamos ficar com oito pontos altos, tá? Agora, a gente vai subir uma, duas, três correntinhas. Vamos virar nosso trabalho, vamos pular esse ponto à frente, no próximo a gente faz um ponto alto. Faz uma correntinha, um ponto alto. 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 Agora, sem dar correntinhas, eu laço meu fio, pulo esse ponto e já venho aqui pra correntinha, ó. Subo uma, duas, três correntinhas, viro meu trabalho, pulo esse ponto à frente, no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse trabalho e pego aqui na correntinha que a gente subiu, ó, pra trocar de carreira, tá? Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Pulo esse ponto. Então, gente, ó, fiz uma, duas, três, quatro... Quatro carreirinhas aqui com diminuições, tá? Fiz três correntinhas aqui, um ponto alto, sem nenhuma correntinha, dei um ponto alto em cima das correntinhas aqui. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E vou começar a trabalhar aqui na argola, tá? Então, eu vou fazer uma correntinha aqui, tá? E agora, eu vou começar a trabalhar aqui na argola os pontos baixos, ó. Esse primeiro pontinho, eu deixei bem apertadinho, tá, gente? Então, a gente vai fazendo ponto baixo aqui em volta de toda a argolinha. Não faça tão apertado, mas também não deixe tão frouxo esses pontos baixos, tá? Pra ficar com uma estética bem legal. Ó, não tem uma, o número X de pontos baixos aqui. Não tem exatamente. Você vai vendo assim, conforme vai ficando bem fechadinho, né? Que você quer que fique assim, bem fechadinho. Vamos indo. Trabalhei aqui com esse tanto de pontos baixos, tá? Agora, eu vou pegar e vou unir aqui no meu trabalho. Então, aqui eu tenho a correntinha que eu fiz pra dar tudo ponto alto. O ponto alto central e a correntinha que está representando o ponto alto também. Eu vou pegar nela aqui. Uma, duas, na terceira, tá? Que dá a altura do ponto alto. Vou buscar esse fio com ponto baixíssimo. Lembram da junção ali? É igual. Só que agora eu deixei muito. Ó, passou por dentro da alcinha com o ponto baixíssimo. Após dar o ponto baixíssimo, eu fiz uma correntinha. Vou introduzir aqui, ó. A minha agulha, vou introduzir aqui com ponto baixíssimo. E vou estar cortando o meu fio. Corta um pedacinho bom, que dê pra fazer um acabamento legal. É, eu aconselho você, se você tiver agulha de tapeceiro, fazer, esconder agora. Com agulha de tapeceiro, tá? E aqui é a primeira, até a carreira de número 16. Então, aqui na carreira de número 17, tá, gente? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Eu vou estar introduzindo aqui. Eu fiz um cordãozinho com 70 correntinhas, tá? E aí, você vem bem aqui. Bem aqui, ó, na união dos dois squares e junta. Ó, tem que ser bem na mesma posição, ó. Então, a parte de trás, ele vai ficar assim. E aí, aqui a parte da frente... A gente faz um lacinho. Não precisa apertar muito, ou aperta, fica a seu gosto. A pérolazinha aqui é opcional, tá, gente? Se você quiser pôr, você põe. Se não quiser, não tem problema. E fica assim o nosso porta-papel higiênico do nosso jogo de banheiros. Se você está confeccionando a tampa do vaso e quer concluir ela, eu te convido a estar indo lá no canal Crochetando com a Liz. O link vai estar na descrição desse vídeo, que está lá disponível já pra vocês a conclusão dessa peça, tá bom? Um beijo no seu coração aí. Muito obrigada pela presença e a companhia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.